Música 2.05, o tempo não para, bem-vindo a ceia Na fé Clark, comigo na estrada da vida Onde a vida continua, são lutas e mais lutas Não desista, a vitória é sua Mudei meu modo de viver totalmente Pedi perdão pelo que fiz Num passado distante Sofrendo conversão, irmão, imediata Tanto espiritual como moral Nessa carne fraca Aprendendo a usar a minha fé Entreguei a vida pra Cristo Deixei de ser um Zé, ninguém E não aceitam o meu pensamento Dizem que tudo isso dura apenas um momento Não te ofereço religião, irmão, jamais O que eu te ofereço é uma nova vida e muita paz Semei semente dos seus frutos, colha mais Sonhos, metas, objetivos, parceiro com o racais Tratam poucos que parecem ser muitos nessa guerra Somos todos nós, cada um com um milhão de problemas Mas não queremos aceitar Ajuda de quem quer nos ajudar Mas mesmo assim eu não vou parar Correndo pelo mundo, anunciando a salvação Sigo o exemplo de Jesus, exemplo de vários irmãos Billy Graham, Lutero, Martin Luther King Fizeram a diferença, agora é tipo o Abraão E eu tô chegando, andando de mansinho Demorou, já é Meu nome é Dred, rimando, cantando, vou na fé Isso aqui é muito mais que rima, mais que som Tamo junto, parceiro, implantando a visão Na vida vazia de quem se perdeu Procurando encontrar o caminho mais fácil Pra vencer na vida, essa vida é sofrida Onde quem não luta, eu também não destruta Pra vencer meu truta, tem que se jogar sem medo Já escaba, Babilon tá aí Pegando fogo, o diabo tá louco pra te arrastar Pega a visão e passa pra frente Enquanto é tempo, voe mais do que o vento Busque o avivamento Concentre seu pensamento em coisas boas Demonstre o seu talento E vivo agora como se fosse seu último momento E se Jesus voltasse agora O que seria dessa humanidade sem fé Que vive essa mesma rotina Que cospe, pisa, joga lixo na calça da suja À noite os irmãos na rua deitam Pra dormir em cima Geração de tecnologia que não vigia Vigia a vida dos outros No Instagram, Facebook, todo dia Pega o amor de Deus de forma intensa Nessa terra sem crença Pra que prevaleça a paz e acabe toda a diferença Tô cansado de tanta hipocrisia Viver nessa mesma mentira Cada dia mais aumenta o racismo O machismo, a homofobia Queria mesmo viver em paz, a alegria Ver meu filho crescendo num lugar Onde a mudagem não se cria Quero levar salvação Falar de Jesus e falar de perdão Mostrar pras pessoas que somente o amor Pode salvar nossa nação Somente a força de Deus Me ajuda nessa caminhada Posso não ter nada Mas já tenho tudo E desse mundo sujo Eu não quero mesmo ter nada Eu não vou parar de lutar Minha rima não muda o mundo Muda a vida do vagabundo Que parar pra me escutar Teve e perdi igual eu E hoje sei que o mundo é meu Que tudo se fez novo Quando entreguei minha vida pra Deus Eu não vou parar de lutar Contra o mundo e contra tudo O objetivo é que é mostrar Que ainda tem solução Esse mundo de ilusão Tipo Abraão Trazendo luz Onde reina a escuridão Paz